Hoje é um dia de muita emoção para mim, estive no mês de fevereiro realizando a caravana missionária da Santa Chagas de Jesus na cidade de Santa Rosa, onde conheci o Lucas, estava com sua mãe, participando da caravana e pedindo a bênção, a graça, através da devoção da Santa Chagas. E eu estou aqui com ele, hoje eu tenho a alegria de encontrá-lo na caravana, aqui na cidade de Santo Domingo, e venho agradecer. Que bom, Lucas, que bom te encontrar aqui. Tenho muito a agradecer a Santa Chagas, que me curou, que graças a Deus está aqui, É uma grande bênção, né? Você pode estar vivenciando aquela caravana em fevereiro, em Santa Rosa, e hoje está aqui nessa caravana de Santo Domingo, agradecendo essa bênção alcançada na sua vida, não é isso, Lu? Sim. E qual é a mensagem que você hoje deixa para tantos jovens como você, né? Passou por esse momento de dor, de dificuldade, né? Eu tenho certeza que muitos jovens que estão nos assistindo nesse momento, está passando por essa situação. Qual que é a sua mensagem que você deixa para cada um deles? Se a vida tentar te derrubar, segure na mão de Deus, que Ele vá te segurar. Amém. Que Deus te abençoe e vos guarde hoje e sempre. Viu, filho? Fico muito feliz em te encontrar. Muito bem. Que a Santa Chagas sempre te proteja. Tá bom? Amém. 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 Amém.